Te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja afobado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não talhado, me faça acreditar Que você é perfeito ou um homem direito pra me namorar Certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me ora direito, me pega com jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja afobado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não talhado, me faça acreditar Que você é perfeito ou um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho